Mesmo com a melhora do quadro geral, a presença da Omicron e algumas variantes desse vírus reforçam a presença da Covid-19. Apesar da vacina ser o método comprovadamente mais eficaz no combate à doença, dados apresentados no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde atestam a baixa procura para a segunda dose de reforço, um problema que não teria relação com a falta ou distribuição dos imunizantes. Em todo o Estado, foram distribuídas para a cobertura vacinal 6.063.030 doses, das quais 5.547.610 doses foram aplicadas. Para os especialistas, a baixa procura tem relação direta com o relaxamento de parte da população quanto a preocupação com a Covid-19. Giselma é um bom exemplo dessa autoconfiança, o que a levou a deixar de tomar a dose de reforço. Eu que relaxei mesmo, achei que a Covid já está passando e não busquei o reforço. Em quase todos os postos, a realidade é a mesma. Apesar da alta procura por serviços médicos, quando a gente fala de reforço para a Covid-19, a procura é quase nenhuma. Durante a nossa reportagem, encontramos apenas Daiane em busca da dose de reforço. Além de bom exemplo, a jovem deu uma aula para quem ainda não buscou se vacinar. A quarta dose é importante para dar uma proteção contra as variantes que estamos vivenciando hoje. Tomar a vacina da Covid não vai impedir que a gente pegue a Covid, mas que não se caminhe para um quadro grave de óbito, de internações. E esse é o principal objetivo da vacinação. Vacinada com as quatro doses contra a Covid-19, Lílian sabe bem o quanto se manter imunizada é importante para o controle dos casos da doença, sobretudo por causa das novas variantes que surgem em todo o país. Falta muita consciência. A realidade é essa, que as pessoas não se conscientizaram ainda que nós precisamos se vacinar. Porque a gente se vacinando, nós estamos respeitando o outro. Então muita gente morreu. Graças a Deus a minha família não teve casos, mas muita gente morreu e nós temos que respeitar. Infelizmente o ser humano não respeita. De acordo com o infectologista e diretor estadual de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio, em Sergipe ainda não foi registrado casos da nova variante da Ômicron. Ainda assim, Marco Aurélio reforça a importância da população seguir se vacinando. Apesar de ser uma nova variante, que tem causado aumento de casos em alguns países da Europa, como temos uma população vacinada, o impacto disso na vida das pessoas é menor, os sintomas têm sido mais leves, mas é importante que a gente entenda que a gente precisa manter os esquemas vacinais completos. E além disso, a Secretaria de Saúde mantém todas as suas amostras positivas, que tem uma carga viral satisfatória, a realização do seu sequenciamento genômico, que é feito aqui no próprio LACENHA. E com isso a gente consegue identificar preconcebente novas subvariantes e variantes.